Com vocês, Lamucra. Não somos Lamucra? Um coletivo que acha que a cultura e toda a sua expressão tem um poder importante para transformar nossos contextos, nossas situações políticas, econômicas, sociais e culturais. Estamos viajando e fazendo pesquisa e contactando gente, projetos, pessoas, para que todo mundo possa circular pela Sudamérica para compartilhar ideias e bons momentos também. Uma das coisas que estamos fazendo aqui no Brasil e em Ribeirão Preto é um processo de pesquisa. Estamos acompanhando 20 organizações em Sudamérica, 2 organizações por cada país que fazem processos de transformação social com perspectiva de arte. Para conhecer suas metodologias, suas forças, suas fraquezas, para todos poderem enriquecer nosso trabalho em áreas culturais, de experiências de outros e de uma experiência tão valiosa como Fuligem. Também visitamos La Serrana, Taquaritinga e foi uma experiência muito boa para nós também conhecer que Fuligem na Sol tem um impacto aqui em Ribeirão Preto, que é grande porque também acompanhamos para algumas reuniões, para alguns eventos, que também trabalham de forma colaborativa com outras cidades ou povos cercanos e para nós isso foi muito importante e inspirador também. Música 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 Também temos a banda que é um projeto musical onde nós fazemos músicas de nosso país, músicas tradicionais com instrumentos não tradicionais e fazemos também nossas músicas que é uma influência das músicas colombianas e outras coisas que nós temos. Música 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 Nos ficamos um tempo como uma semana cada no colectivo Fuligem e eu acho que aprendimos muitas coisas, aprendimos o valor da amistade e não nos acostumbramos ainda a seguir conhecendo pessoas tan hermosas, tan bonitas, nos sentimos como em casa. Música Também estamos muito agradecidos com o colectivo Fuligem por ser umas pessoas maravilhosas e por seu bom trato com nós e estamos muito, muito, muito agradecidos e agradecidos. Música 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 O pescador não tem fortuna, só sua atarraya. O pescador não tem fortuna, só sua atarraya. O pescador não tem fortuna, só sua atarraya.